Anote, guarde na sua cabeça, faça uma listinha, coloque no lugar visível, porque agora eu vou te dar 12 dicas fundamentais para uma boa apresentação, tá? Então, como começar? Para fazer a diferença, anote, anote. Ou então, assista algumas vezes caso você esqueça, eu sei que você vai gostar. É fundamental que você tenha um início. Tcharam! Tudo deve começar. Gente, não comece pelo meio, vá para o início e volta para o meio de novo, que fica confuso. E eu não entendi. Então, é mais ou menos isso. Você não entende. Presta atenção em algumas palestras ou reuniões, ou pessoas falando para o público, ou numa fala em público, aquelas pessoas que começam pelo meio, vêm para o início, vão para o meio de novo e ainda não tem fim. Ter um início é muito importante e ele deve fazer parte da sua cabeça. Vou começar por aqui. É a chave. É aqui que eu vou dar o start. Você entendeu? E aí, olhe para o público, contato olho no olho, o melhor contato, vire-se para as pessoas, olhe para elas, converse com as pessoas. Isso é muito importante numa apresentação. Você cria empatia, você cria rapor com essas pessoas. Não se movimente aleatoriamente e tenha uma postura. Ficar andando sem rumo não é legal. Use gestos a seu favor. Os gestos, eles podem pontuar o que você está dizendo ou pode fazer o coletivo. Nós todos estamos aqui para aprender de forma correta. Cuidado com mão no bolso, passando mão demais em cabelo, mostra insegurança. Então, gestos a seu favor. Gestos para trazer as pessoas para prestarem atenção em você. Gestos para fazer com que eles entendam que todos nós fazemos parte do coletivo, fazemos parte dessa apresentação. Entendeu? Gestos são importantes, tá? É a nossa comunicação não verbal. E conte sempre uma história. Exemplifique o que você está dizendo. Traga elementos que façam parte da vida da audiência que está te ouvindo. Ou seja, da vida das pessoas que estão te ouvindo. Conte história. No meio, diga, me lembrei de um caso recente. Isso fica muito legal. Há uma história que aprendi na universidade. Tem uma história de um livro que é super interessante? Traga histórias. E lembre-se, histórias que vão ser entendidas por sua audiência. Então, cuidado. Fique atento com a sua respiração. Faça para relaxar. E preste atenção se você está naqueles dias em que você está mais ansioso e que você precisa colocar um pouco mais de pausa para respirar. Não tem problema nenhum. É melhor você falar um pouco mais devagar, né? Optando por dar mais ênfase, entonação à sua fala. Deixando o ritmo um pouco para depois. Colocando um pouco mais de pausa na sua apresentação. do que você ficar sem voz ou começar a ficar ofegante no final da apresentação. Ou perder a voz, né? Começa a falar, 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 falar. E dá aquela respirada gigantesca. Dependendo do microfone, fica feio. Parece que você está até passando mal. Então, problema nenhum. Buscar um ponto de equilíbrio para que você respire melhor. Lembre-se, não precisa correr. Se você tiver uma boa ênfase, uma boa entonação no seu discurso, eles já fazem a diferença. Leve uma fichinha. Leve seu script. Se você não tem um PowerPoint, você pode levar uma fichinha. Agora, não fica lendo muito, não, tá? Se você acha melhor ter uma fichinha, se você acha melhor ter ali alguma coisa para você. Se você estiver em pé, fica feio, fica andando com aqueles papéis e mexendo. Mas você pode ter uma forma muito dinâmica de fazer isso para você se sentir mais seguro. Se você estiver sentado, a fichinha é o máximo. Ainda mais se estiver em uma mesa. Fez aquela formação de mesa ali, está sentadinho, às vezes tem um arranjo na frente, tem um copo, bota a sua fichinha. A fichinha é só a sua guia, tá? Não é para você ficar com o olho nela, não. O olho tem que estar na plateia. O olho tem que estar na sua audiência. E se você estiver sentado em uma mesa em que outras pessoas estão do seu lado e tem audiência na frente, mire seus olhos também para os lados para você conversar com as pessoas que estão à mesa, tá? Então, pode levar a sua colinha lá, que ela é muito importante. Esse tom de voz descendente, ele é muito importante. Qual que é o tom de voz ascendente? Hoje eu comecei a falar e aí eu fiquei aqui. Ontem eu fui à feira e a feira estava cheia. Eu gosto muito de mostrar para vocês o meu trabalho. Falar de comunicação é uma coisa que eu adoro. Num tempo, você já começa a ficar irritado com essa... Não fica se eu falar todo o tempo para cima? Se eu ficar o tempo inteiro dizendo que a comunicação é muito importante. Porque você precisa ter 12 dicas fundamentais para fazer a sua apresentação. E a descendente é... São 12 dicas fundamentais para você fazer a sua apresentação. Uma delas... Use o tom descendente da voz. Em vez de ir para cima, para baixo. Fica muito mais gostoso de ouvir, tá? Troque vocês por nós. Você já sabe quem é essa audiência? Você quer trazer essa audiência para você? São os diretores da empresa e você quer mostrar a sua preocupação com a empresa? Diga, nós vamos ter? Nós vamos fazer? São alunos de universidades da mesma área que você? Daqui uns dias, seus colegas de trabalho. Eu posso te garantir. Já dei palestras para alunos que depois encontrei na rua como repórter. Já dei aula para alunos que são meus amigos. Repórter na rua e professora, pelo amor de Deus, vão fazer uma passagem juntas. Me ajuda aqui. Ou eu chego, pego informação. Então, vai conversar com esses alunos. Diga, nós temos responsabilidade com o futuro da nossa profissão. Nós somos responsáveis pela área. Nós somos responsáveis pela ética. O nós traz coletividade e te deixa mais próximo das pessoas. Não use a expressão eu acho. Se você achar, tomara que ache alguma coisa muito boa. Dinheiro perdido na bolsa. Yes! Na hora que você acha assim, uuuh, acha moedinhas para colocar lá, para pagar, né, o mocinho. Achar é importante assim. Como você já tem clareza do seu conteúdo, você já sabe o público que você está conversando, você acredita. Não é? Eu acredito que todas essas dicas vão ajudar vocês demais. Todas essas dicas fazem parte de uma mudança de concepção na sua vida, na nossa vida. Eu acredito. Eu posso te mostrar. Eu vejo a possibilidade. Eu vejo você fazendo. Quem acha, é porque tem dúvida. Se você tem dúvida, não fale do eu acho. Tá? Se você tem dúvida, coloque de outra forma, né? Olha, gente, eu acredito. Tem muita informação sobre esse assunto. Nesta parte, ainda tenho algumas dúvidas. Mas acredito que o caminho é esse. Dê sua opinião. Qual o problema de dar sua opinião? Eu acho não. Slides muito carregados, cheio de frufrua, cheio de coisa, cheio de informação. Lili, eu estou falando para os diretores da empresa, querida. Necessário que eu coloque muita informação. Não é necessário. É necessário que você fale bem, que você convence, que você influencie as pessoas. Não é necessário encher o slide. Slide, placa de trânsito. Já falei isso em uma aula. Placa de trânsito. Coloquei, entendeu, tranquilo. O resto, ó, é aqui, ó, falando, ganhando no olhar, com a sua atitude, com os seus movimentos. Ha! E esse é um final ótimo. Evite terminar a sua apresentação assim. Vou terminar aqui. Gente, 12 dicas fundamentais para apresentações. Eu mostrei para vocês as 12 dicas. É isso. Todo mundo fica com cara de paisagem, não fica? É isso. Não é isso. É tudo isso. Poxa, poxa, que legal, dicas importantíssimas que você, aí, nunca parou para pensar. Então, termine sua apresentação para cima, do jeito que você começou, mesmo que o tema seja mais sério, seja mais sério. Mesmo que o tema seja mais sério, termine sua apresentação para cima. Então, 12 dicas fundamentais para apresentação. Eu mostrei para vocês quais são as dicas. Acredito que, com elas, vocês vão fazer excelentes apresentações. Acabou. Sem o é isso. Acabou.